Para vocês entenderem que mesmo quem vai fazer endodontia, esse é um concurso, a prova específica para endo. A prova específica para endo também aborda questões de estomatologia. Então, essa questão é para já especialidade. Lembrando, tem as provas, as questões de conhecimento gerais e tem as provas de conhecimentos específicos da especialidade. Aqui era da prova de conhecimento específico, então não é uma questão da parte de conhecimento gerais. Por isso que é muito importante, a gente fala que faz muita diferença saber uma boa parte dos conhecimentos específicos, porque há prova de conhecimento gerais, que envolve o odonto como um todo, porque também pode ter questões dentro da prova de conhecimento específicos. Ortodontia que geralmente não, ortodontia a gente vê algumas provas, as questões de ortodontia geralmente são referentes à especialidade de orto. Mas endodontia, por exemplo, a gente está vendo uma questão eminentemente de estomatologia dentro da especialidade de endo. Então vocês... Ah, o Fábio é da área educacional. Bacana. Então agora vai ser uma surra aí, Fábio, porque a gente vai falar basicamente de odonto. Se você conseguir acompanhar, bem-vindo aí. Estômato é vida, com certeza. E é um dos grandes diferenciais que a gente considera. Então, vocês já estão respondendo aí. Alternativa A, queria ver mais pessoas respondendo aí, para ver como o que vocês estão encontrando. de resposta. Daí a gente vai fazer aqueles comentários que a gente sempre está fazendo. De todas as alternativas. E é assim que você vai direcionar os seus estudos. Uma vez que você saiba a alternativa correta, isso é essencial, isso é muito importante, mas você também tem que saber por que as outras alternativas não estão corretas. E eu acho que, como vocês aqui, a grande maioria já responderam a alternativa A, e realmente é a alternativa A. Vocês estão muito bem de ser, meu gente. Show de bola. A gente vai percebendo que, com o andar dessas lives, cada vez mais vocês vão acertando. Vai chegar uma hora que eu não vou precisar fazer essas lives que vocês já praticamente estão acertando grande parte das questões. Apesar de seu comportamento benigno, podem causar grande destruição local por seu caráter infiltrativo. E realmente, o ameloblastoma, ele é uma neoplasia odontogênica, epitelial, que tem origem nas células epiteliais. Então, as células epiteliais são as células neoplásicas. E é benigno, mas ele tem esse caráter infiltrativo local. Muitas das neoplasias, odontogênicas, têm essa característica. Não só o ameloblastoma, mas como, por exemplo, o myxoma, também tem essa característica de ser benigno, mas ser infiltrativo e destrutivo localmente. Além disso, ele tem um, radiograficamente, uma imagem, sua imagem mais comum é na forma das áreas radiolúcidas multilobulares. Você pode falar multilobulares, multiloculares. O que significa isso? é que são vários pequenos cistos presentes numa lesão radiolúcida. Isso é um indicativo de que é uma lesão benigna. Então, a característica radiolúcida, multilocular ou multilobular é um indicativo de uma lesão benigna, mas, geralmente, essas lesões multiloculares têm essa característica de infiltração local. Então, esses são detalhes importantes dessas lesões que possuem essas características. Quais outras lesões que possuem essas características também de serem multiloculares? Por exemplo, o myxoma. O myxoma também pode ser bolhas de sabão, favo de mel, mas a característica principal radiográfica quando a gente fala de myxoma, por exemplo, seria aquelas características raquete de tens ou teia de aranha. Por quê? Os cistos são mais retificados nos casos de myxoma. Outra patologia que teria é essa mesma característica radiográfica, além do ameloblastoma e além do myxoma. Por exemplo, a lesão central de células gigantes. A lesão central de células gigantes já não é um cisto odontogênico, ou é uma lesão que a gente chama de lesão fibroóssia. Essa lesão central de células gigantes são, como o próprio nome diz, histologicamente a gente vê a presença dessas células gigantes e a particularidade é que acomete indivíduos mais jovens e tem uma característica bastante interessante que diferencia bastante geralmente do ameloblastoma e do myxoma. É que ela pega mais região anterior. Porque quando a gente fala de ameloblastoma e myxoma é muito mais comum na região posterior de mandíbula. Então esse é um detalhe bastante importante. Além disso, pode conter pequenas lojas ou grandes. Quando é pequeno a gente chama de favo de mel, lojas grandes, bolhas de sabão, e as quais podem estar relacionadas sim com reabsorção dentária também. Então isso é uma alternativa correta, como vocês bem colocaram aqui dentro dessa nossa primeira pergunta pergunta do exército, não era uma pergunta, era uma pergunta, mas quem está estudando não teria grandes dificuldades, mas já é uma pergunta, por exemplo, para quem é endodontista e não se preocupou em estudar, a semiologia teria dificuldades, porque a gente acaba, é uma matéria que acaba ficando mais perdida, né? estomatologia geralmente o endodontista acaba se, na verdade todas as especialidades, a gente acaba se especializando numa especialidade e acaba esquecendo um pouco conceitos importantes das outras, e a estômago acaba sendo esquecida para a grande maioria na verdade, das especialidades. Então vamos para as outras alternativas, a alternativa B, é um tumor maligno? Já está de cara, a gente já descarta, é um tumor maligno mais comum na cavidade geral? Não, é um tumor benigno. Quando a gente pensa, né, em termos de prevalência, dentro dos tumores odontogênicos ou das neoplasias odontogênicas, o ameloblastoma é a segunda neoplasia odontogênica mais comum e só perde para quem? Justamente para o odontoma. O odontoma é o tumor odontogênico mais comum. Alguns autores nem consideram o odontoma como um tumor odontogênico, eles consideram como um amartoma, que seria um distúrbio de crescimento local, né? Está crescendo essas células no mesmo local, mas com pouca variança em relação à localização. Então, muitos autores consideram como um amartoma, que na verdade não tem essa característica neoplásica, mas na grande maioria dos autores consideram o odontoma como um tumor odontogênico e dentro dos tumores odontogênicos o tumor odontogênico mais comum. Vamos para a alternativa C. Sua imagem radiográfica usual é radiolúcida unilocular com flocos de calcificação. Lembrando, ele pode ser radiolúcido unilocular? Sim, existe uma variante do ameloblastoma que a gente chama de variante unicística, que é o ameloblastoma, ele pode ser classificado em três, multicístico ou sólido convencional, o ameloblastoma unicístico, que parece uma lesão cística, então é uma lesão unilocular, sim, ele pode ser, pode parecer radiograficamente um cisto, você pode confundir porque radiograficamente é um cisto devido a essa presença da imagem unilocular, não vai ter essas características de lesões bolhas de sabão, fábios de mel, não, vai parecer um cisto e a terceira variante seria o ameloblastoma periférico, isso a gente fala da classificação clínico-radiográfica, porque existe a classificação histológica também, e quando a gente pensa em prova do exército, pode cair também essas variantes histopatológicas também, por exemplo, porque, aí tem plexiforme, acantomatoso, tem várias variantes, o exército costuma ser uma prova mais sígida, costuma cobrar conceitos mais detalhistas, não tão gerais como acontece nas provas de concurso, mas aqui a gente viu que vocês, né, tem essa, estão tendo essa facilidade. O canal está falando, segundo nova classificação, não existe um subtipo de ameloblastoma maligno, na verdade, né, essa nova classificação tem caído pouco, tá, e até devido à referência que o exército usa, ainda, nessas novas, nesses livros que são usados como referência, ainda não está presente a nova classificação, olha que detalhe, pergunta boa, tá, canal, canal, então isso é um detalhe importante que você está nos passando, mas só fazendo um adendo quanto a essas novas classificações, ainda em concurso tem caído pouco, então, por exemplo, nessa nova classificação que você abordou, por exemplo, o tumor odontogênico queratocístico já voltou para ser cisto, né, então, nessa nova classificação, o cisto odontogênico, o queratocisto o tumor odontogênico queratocístico, que era um tumor odontogênico reptelial, voltou a ser cisto, bem lembrado e bem colocado, só que um adendo, como existem essas referências, eles têm cobrado ainda pouco, né, dentro da, das questões de estomatologia, tanto para concursos, quanto para concursos para a prefeitura, como também para concursos do exército, tá, esse é um detalhe importante para que você não, não, não fixe, né, o seu estudo em uma bibliografia que é mais correta, que é mais assertiva, porém, essa bibliografia ainda, né, na verdade, não é, tem sido cobrada até nessas provas do exército, se bem que essa prova é de 2015, mas, assim, pelas bibliografias novas do novo concurso também ainda não é a nova classificação, tá, jóia? mas, dentro da alternativa C, falando de calcificação, o ameloblastoma não tem essa calcificação, quais patologias, por exemplo, que poderiam ter essa calcificação, se fosse unilocular? Por exemplo, cisto odontogênico epitelial calcificante, também chamado cisto de Gorlin, então, esse cisto de Gorlin, ele pode ter essa calcificação, por exemplo, um tumor odontogênico adenomatóide, também pode ter essas presenças de calcificação, lembrando esse padrão flocos de neve, né, então, esse é um detalhe bastante importante, então, ele, o ameloblastoma, sim, pode ser uma lesão unilocular, com flocos de calcificação, sem flocos de calcificação, aliás, né, então, essa parte de flocos de calcificação que torna essa afirmativa errada. E a alternativa D é considerada uma alteração de desenvolvimento que pode envolver apenas um osso ou vários ossos do esqueleto, não é uma alteração de desenvolvimento, né, ele é uma neoplasia odontogênica, um tumor odontogênico, e, consequentemente, a gente já acaba eliminando, mas vamos ver essa palavra toda, né, apenas um osso ou vários ossos, na verdade, geralmente um osso, ele dificilmente vai ter uma meloblastoma em outras regiões, né, ou duplo em ambos os lados, por exemplo. Faz parte do grupo de doenças benignas, até certo, caracterizado pela troca de osso normal por tecido fibroso, não, aí é errado, esse tecido fibroso seria, no caso, as lesões centrais de células gigantes, essa seria uma descrição histológica disso aí. Tá bom, ô Saulo, grande Saulo, salve Saulo, o mais novo pai aí dos concorceiros. Então, agora, vamos para a próxima questão, né, que eu quero ver, não, vou só colocar o gabarito.